E aí, meu povo? Coisa linda! Verdade! Achei essa lembrança de mim Obrigado, meu Deus! E toda a comunidade maravilhosa! Eu amo! Obrigado! Garra, gente! Eu amo! Achei essa lembrança de mim Aceita! 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 Esta é a lembrança minha Sim, vamos Isso é comunidade ying Foram emerencial Aplausos 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 Simão, que uma vez É com Deus Com muita emoção Império de verdade Vou descer na bandeira Com a liberdade Vamos ao mercado Vou ser o pera Faz bem, vejo em nós Com muita emoção Império de verdade Vou descer na bandeira Com a liberdade Vamos ao mercado Vamos ao mercado Vamos ao ideal Vai entender Sei lá, não vou Me dá na pau A bala é a busca A parede vai ter que Seguindo Marcos, o poder da saudade Com a história Vila, vila, vila O fim, chão, abenço Chega, salve, salve, glória Sua espalha, sua espalha Opa de abenço Com o mercado O que é 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 o